Olá, para você que sempre está de olho nos nossos vídeos, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu vim mostrar para vocês um pouco do que o Paraguai tem para oferecer na parte de vestuário, roupas, que vocês sempre perguntam nos grupos. Então, eu estou aqui em frente ao Hotel Bela Itália, porque eu vou pegar o transporte da Leve Trás da Lomar com o Kaká. O ônibus já está cheio e eu vou entrar lá e ir direto para o Paraguai para mostrar o que tem de novidade em roupas lá para vocês. E como eu disse, eu viria aqui para o Paraguai e eu já estou aqui na Cell Shopping, o Kaká ali, com o grupo de convidados da Lomar. Vocês podem perceber que aqui dentro da Cell Shopping tem um mapinha, então, para você não se perder. Agora eu estou aqui na moda casual da Cell Shopping e aqui na Cell Shopping você vai encontrar mais roupas de marca. Então, se você procura roupa de marca, a Cell Shopping é o lugar mais indicado. Ó, tem Tommy, tem Brunotti, tem Lacoste, tem Calvin Klein. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que tem por aqui para vocês. Lembrando que hoje, no dia de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, o dólar está R$4,17, mais ou menos. Pode variar dentro de uma loja e outra, mas quando vocês forem converter os valores que eu vou passar aqui, a R$4,17 que vocês vão ter que fazer a conta, tá bom? Ó, gente, já encontrei aqui o Marara da Tommy. Nova coleção, olha aí. É, tem bastante t-shirt, vamos ver. Essa aqui está R$46,50. Aí, essa aqui mais basiquinha, sem nenhum detalhe, está custando R$60. Tem várias cores e modelos. Então, esses são os valores da Tommy, a princípio, ó. Tem polo também. Vamos ver quanto que está essa polo feminina aqui. R$50. Polo que eu digo, né, gente? Camisa polo. Mas é da Tommy, não da marca polo. Ó, essa aqui, vamos ver. Custando R$72. Ó, tem calçados também. Bolsas. A gente tem que ter em mente que você vai olhar e vai falar, nossa, mas que caro. Eu pensei que era mais barato. Gente, roupa de marca já é mais cara, porque é uma qualidade, por ser única. Vai durar aí a vida inteira. Então, é óbvio que você não vai pagar um valor mais em conta por ela, só porque é no Paraguai, né? Agora, se você pegar e comparar com os preços que vendem no Brasil, é lógico, você vai encontrar esses preços mais abaixo do que os valores que tem no Brasil. Então, você aproveita que é o preço que tem lá fora, próximo ao que tem lá fora, entendeu? Se você procura, daí já roupas que não são de uma marca definida, aí você vai encontrar num preço mais barato. Mas mesmo assim, eu acho que as roupas aqui no Paraguai, elas se igualam muito com o preço de roupa praticado no Brasil. Então, assim, só se você quer mesmo uma roupa de marca e vai falar que no Brasil é muito caro, você vem aqui já com o que você quer e compra de determinada marca. Ou se você encontrar alguma coisa que te faça, né, amar a roupinha, você pode comprar mesmo que não seja de marca. Então, eu também vou mostrar umas lojas que vendem roupas próprias, também de qualidade e vou mostrar o preço pra vocês. Olha aqui, encontrei uma parte com camisas da Psycle Bunny. Essa xadrez está custando R$112,50. Gente, essa seção aqui que eu mostrei de 35% off, lembrando que é em cima do preço da etiqueta, né? Bom, aqui todo um setor de Lacoste. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem roupa de frio também. Casaco, vamos ver quanto está esse casaco. Este casaco está custando R$222,50. Ó, esse moletom, R$126. Já pras meninas, ó, tem esse vestidinho aqui que dá pra usar com um tênizinho, custando R$71. E olha essa seção masculina da Armani que eu encontrei por aqui. Essa jaqueta aqui que todo homem gostaria de ter no armário. Vamos ver, ela está custando R$272. Ó, colete também. Está custando R$149. Ó, Calvin Klein aqui também. E eu já fiquei de olho aqui nessa bomber. Ela é maravilhosa, tem esse brilho. R$152 essa jaqueta aqui, essa bomber da Calvin Klein. Eu já saí dessa shop e agora eu vou pra Brands for Less, que tá no nosso mapa de compras no Guia também. Então, se você não souber onde é, do ladinho da seu shopping, na outra esquina, tá no nosso mapa de compras. Dica aqui no Paraguai. Tragam água. Tragam, porque eu não trouxe e tô passando sede. Mentira, bebi água na seu shopping. Outra dica. Andem sempre com a bolsa de vocês na frente. Onde os olhos veem. Ó, já cheguei aqui na Brands for Less. Aqui você vai encontrar roupas de marca, mas a Brands for Less é como se fosse um outlet. Então, todas as roupas que estão aqui, elas têm um precinho já mais bacana. E a maioria dos setores tem promoção. Então, aqui você encontra Tommy, tem Zara, tem Empire Money, tem Diesel. Então, tem uma infinidade de coisas, ó. Tem até roupa de banho. Gente, é importante dizer que aqui na Brands for Less, os setores não estão separados por marca, tá? Então, são por tamanhos. Então, vão ter marcas variadas numa arara toda. E aqui tem uma arara toda de blazer. Então, pra quem gosta de blazer, gosta de se vestir mais formal, pra ir trabalhar, ou até um blazer mais pra festa, ó. Tipo, esse que eu encontrei aqui, ó. 55 dólares. Aqui, pra quem gosta de andar de bicicleta. Tem esse aqui com um shortinho de bike. 35 dólares. É da Lecoque. Esse vestidinho da Puma aqui. Esse vestidinho da Puma é bom pra quem gosta de jogar tênis, ó. 15 dólares. Tem também esse da Asics. Tá 40 dólares. Gente, olha essa seção de jaqueta esportiva. E essa aqui, eu amei. 32 dólares. Só que aqui, ó, tá com 10% de desconto, viu? Gente, acabei de descobrir que todo esse setor aqui tá com 50% de desconto, gente. Pasma, hein? Eu encontrei essa saia maravilhosa da Tote Cabana. Tãn... Ela custa 210 dólares. Porém, está com 50% de desconto. Então, ela é metade do preço. Gente, dá pra sair vestida pra festa aqui. Ó, roupa de festa. Olha essa saia aqui, gente. Custando 45 dólares. Só que não, né? Porque tem 50% de desconto. Então, aí você compra todo o lookinho pra festa aqui na Brands 4 Less. Lembrando que a Brands for Less também tem todo um setor de calçado, gente E esse mês, agora de outubro, eles estão fazendo aniversário Todos os tênis estão em promoções, então você compra três tênis e paga 100 dólares Das marcas especificadas ali, tem Adidas, Asics, mais um monte Gente, tô no outro andar que tem roupa masculina e tem também roupa de festa Tem umas roupas mais formais, então vou mostrar um pouquinho do que tem aqui também Olha só essa arara de social pra homem, essa calça aqui da Versace, 28 dólares Gente, é uma calça linda, Hugo Boss, gente, 59 dólares Essa outra calça aqui que é da Hugo Boss, gente, sensacional esse setor Imagina você com um terno da Ralph Lauren, 199 Uma coisa importante pra dizer, que é pra vocês tomarem cuidado em lojas que fazem imitação Lógico, essas que eu tô mostrando são todas lojas que vendem coisas originais Então, as que eu estou citando aqui, não precisa ficar preocupado Você vê uma roupa num camelô lá, Tommy, Michael Kors, não, vai ser original Porque camelô, né gente? Não tem como ser E vai ser o preço mais abaixo, então já dá pra saber que realmente não é uma peça original Então tem que tomar cuidado Ó, separei alguns modelinhos Essa Nike de Dry Fit Tá custando 25 dólares Essa Umbro Está 14 dólares New Brand 22 dólares E Puma, 14 dólares Gente... Oi pessoal, agora eu tô na Madrid Center E aqui tem uma parte exclusiva de roupa masculina E também tem roupa infantil Pra meninos E eles revendem uma marca que é a IC e a Jorindo Que são marcas europeias que são exclusivas da Madrid Center De ótima qualidade e um preço bem bacana Eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui tem umas camisas sociais, na verdade, né? Da marca IC 18,70, super básica Ó, também bermudas 20 dólares a bermuda Ó, tem várias cores aqui Verde, bege, preta Um verde mais militar aqui atrás Então a loja é bem completa Tem polo ali, ó Camisa, camiseta normal Tem umas camisetas mais com umas estampas Aqui, ó Umas calças de sarja Vamos ver quanto tá Tá 25 dólares Essa aqui bem bonita também Junto com aquela camisa social Faz um conjunto bem lindo Da marca Jorindo Na Madrid Center Ó, aqui a sessão infantil Que bonitinho As casaquinhas infantis Olha, gente Que amor essas polos Vamos ver qual o valor Tá saindo 13 dólares Essa polo amarela Olha que lindo Gente, olha esse short Quem que aguenta? Muito lindo Toda a sessão infantil aí Então Da Madrid Center Da Jorindo E IC Olha aí, gente O tanto de camelô Que provavelmente você vai encontrar Uma roupa assim Com vai estar escrito Adidas Nike Mas nem sempre Nem sempre não Elas não são originais Então cuidado Ó, tem bolsa também Tem muita coisa aqui Se você não procura nada De marca específica Original Então Você pode comprar tranquilamente Gente, aqui do lado direito do Paraguai Na San Blas Na Avenida San Blas Que é uma das principais Aqui do lado direito Você vai encontrar bastante roupa Nas banquinhas Em lojinhas Assim Digamos Sem marca Que não São lojas grandes Portanto Que vende roupa No atacado E no varejo E por isso O valor é um pouco abaixo Porque não tem marca específica Você pode passar aqui também E comprar Não vai ser de marca Tá bom? Eu tô na SA Shop Que tem um setor completo De roupas femininas E também tem a parte masculina Vale a pena dar uma conferida aqui E passar Porque Além deles estarem sempre em promoção Quando não estão O preço também é bem bacana Tem bastante roupa assim Na modinha Bem bonitinha Lembrando que aqui na SA Eles não trabalham com roupas de marca Como nas outras lojas Que eu já mostrei Como Tommy Zara Mas as roupas são de qualidade E por um preço bacana Então Vou mostrar pra vocês Ai gente Como eu adoro as roupas aqui Olha só essa calça Super Na moda 25 dólares e 50 Olha lá Tem várias cores Lindas Olha Tem uma pantalona aqui Que é mais Curtinha né Que vai na canela Maravilhosa Olha 23 e 99 Em dólar Tá gente Esse preço todos em dólar Olha só essa blusinha aqui Que linda Olha Meio transparente Numa transparência Ela tá custando 14,90 Muito linda Gente eu adoro uma blusinha mais básica Tipo essa aqui Pro verão é ótima Porque ela é bem levinha Tecido bem fluido Essa aqui tá custando 15 dólares Eu já dei uma olhadinha ali na etiqueta Tem também essa aqui ó De alcinha com ombro aparecendo Olha que linda Maravilhosa né 15 dólares também Essa peça aqui E tem casaco também viu gente Olha esse casaco que lindo 33 dólares Olha o preto Ótimo pro inverno Ótimo pro inverno Você compra agora né E usa no próximo inverno Tem lingerie também ó Várias peças de lingerie Enfim gente Tem uma infinidade De roupas Que você pode comprar aqui ó Vestidos Vestidos floridos Mais blusinhas ali Bom na SA Por enquanto é isso Então eu vou correr pra outra loja Pra mostrar Mais roupas que você pode Encontrar no Paraguai Vamos lá Agora eu tô na Cadessurf Que fica dentro do shopping Mina Índia Essa loja tem uma infinidade De roupas também Pode ser comprada Tanto no atacado Quanto no varejo Então todas as peças São etiquetadas Com os dois valores Eu vou mostrar pra vocês Um pouco no geral Do que tem aqui Aqui ó Bastante calças masculinas Elas já estão Já estão etiquetadas Com os valores Vamos ver ó A unidade dessa calça Aqui tá 12 dólares Essa aqui debaixo 12,90 Ó Tem blusinhas também Femininas Esses moletons Ó Pra quem gosta de moletom No inverno Tem camisa manga curta 8,90 Essa azulzinha aqui Com bolinhas 14,90 É unitário Esse moletom aqui Então pra você Que tá precisando Renovar o guarda-roupa E quer pagar um pouco mais Em conta nas roupas Não quer uma roupa De marca conhecida Então você pode passar aqui Na Cadessurf Olha lá A gente também tem peça De fitness A gente também tem blazer Aqui Tá custando 9,90 Esse aqui Tem mais Ó Tem vários Olha que lindo Esse branco Vestidinho Saia Pra quem gosta No verão Também tem Ó Olha que bonito Esses todos de renda Gente Lindo esse vestido Tá custando 17,90 Maravilhoso Olha esse basiquinho Preto aqui Ele é mais encorpadinho O tecido mais encorpado Tá 15,90 Ele é mais socialzinho Dá até pra trabalhar Quem trabalha mais Com uma roupa mais formal Não vamos perder tempo Agora eu vou pra próxima loja Agora eu já tô do lado esquerdo De novo do Paraguai Eu tô dentro da verdade Do Shopping da Leste Mas eu não vou ficar aqui A outra loja que eu vou mostrar Vai ser no Shopping Paris Mas eu queria só lembrar pra vocês Que a Madri Center A KD Surf e a SA Shopping Ficam do lado direito Então as anteriores a ela São do lado esquerdo Ali próximo a Cell Shopping Onde eu mostrei E as outras Essas últimas três É do lado direito Então eu voltei agora Pro lado esquerdo E vou mostrar Algumas lojas Que estão dentro do Shopping Paris Tá bom? Ó, e eu vim aqui No Shopping da Leste Olha só quem tá ali No ponto de encontro da Lomar Esperando os convidados Pro retorno Bebendo uma aguinha Ô, Cacá Gente Se você tá gostando desse vídeo Das dicas que eu tô dando aqui Mostrando os vestuários Curte aí nosso vídeo Dá uma ajuda pra gente E comenta aqui embaixo também O que mais você quer ver por aqui Que eu ou o Cacá Trazemos esse assunto pra você Ó, saí do Shopping da Leste Tô em sentido É o Shopping Paris E eu quero lembrar vocês Que aqui dentro do Shopping da Leste Tem a Versane Que também Loja de vestuário E você também encontra ela No Shopping Paris E aqui dentro do Da Leste Tem também A Forly Que é uma outra loja Que vende várias roupas E também Você encontra ela Do lado da Elegância Ali do lado do Shopping Victoria Ó, cheguei aqui dentro Do Shopping Paris O Shopping Paris É bem parecido Com o Shopping normal Da gente lá no Brasil Então se você vir aqui Tem banheiro limpo Tem lojas Como as lojas Do Shopping no Brasil Então você vai encontrar Bastante variedade de coisas Não só vestuários Olha gente Já tô na Versane Aqui no Shopping Paris E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Também Dessa loja Já começo a mostrar As t-shirts Pra vocês Então quem gosta De t-shirt Mulher aí Bem basiquinha Não tão basiquinha Assim, né Vamos ver os preços Elas estão na faixa De 12 dólares 15 dólares Essa aqui Olha só que lindo Esses vestidos Aqui tem oferta Jeans Por 14 dólares É jeans feminino Essa parte aqui também Ó lá Tem duas peças Por 15 E a qualidade aqui Dessa loja Também é muito boa Viu gente Olha que bonitinha Essa bata Tá 12 dólares Vamos dar mais um Uma olhada aqui Nas outras roupas Ó, tem saia E aqui também tem roupa masculina Ó, tem setor masculino Com camisas sociais Tem também umas polos Ali do outro lado Vamos ver Essa tá custando Duas peças Por 29 dólares Olha que linda Essa é a camisa social Meio jeans Ó, essa bermuda Aqui tá 12 dólares Ó, um look todo Da Versane aqui Mais bermudas Essa aqui tá custando 20 dólares Gente, olha só A short jeans Agora que eu vejo Tá chegando Olha, 12 dólares O shortinhozinho, gente Várias opções Olha esse vestidinho Pra fazer sobreposição Gente, que amor Ó, esse aqui 14 dólares Esse pretinho Ó, vem até uma corrente Ali com detalhe Já deu pra perceber Que aqui é mais cara De shopping mesmo Shopping do Brasil, né? Agora eu tô indo Pro passeio de gracia Que é como se fosse Um passeio mesmo Que tem várias lojas Dentro do mesmo lugar E na verdade É tudo da mesma linha Assim, né? E as roupas lá São bem parecidas Com roupa da Zara Assim, é meio roupa gringa Entendeu? Eu acho bem bacana É bem diferente E vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Ó, pessoal Então entrando aqui Tem vários setores Com roupas Que são diferentes Uma das outras, né? Então, por exemplo Aqui É mais um estilo Daí se você for pra outra Que tem lá na frente É outro estilo Ó, aquela outra lá É um outro estilo É mais alternativozinho Daí tem vários setores, né? É como se fosse Várias lojas em uma só Ó, essa calça aqui Tá 29 dólares Bem linda E tem uma outra Toda com brilho Olha essa Ela é meio pantalona Toda com brilho E ela tá custando 35 dólares Ó, essas camisas aqui Bem na moda militar Estampa militar Ou só na cor verde militar Elas estão custando 25 dólares Gente, eu encontrei essa jaqueta aqui E eu achei ela incrível E ela tá 56 dólares E agora Do ladinho da pateia de graça Tem a Sun Deck Que é moda praia Então tem biquíni Tem short de banho Tudo que você quiser Pra praia Ou piscina Tanto faz Você vai encontrar aqui E ela é uma marca De São Francisco Nos Estados Unidos Viu? Ó, aqui tem alguns Conjuntos de biquíni E, ó Tá custando 92 dólares Ele é bem lindo Esse aqui Olha que lindo esse Também 92 dólares Olha que lindo esse, gente Ai, que foco Ó, ele tem Babadinho embaixo Olha, se quiser fazer Um conjuntinho Com os biquínis Ali de cima Tem shortinhos Esse aqui tá 79 dólares Esse aqui, ó A média deles é 79 Olha pros meninos Que gostam De shortinhos mais diferentes Pra pegar uma piscina Uma praia Olha que lindo Esse aqui todo florido Bastante variedade Gente, olha esse aqui De tucano Combinar com o Foz do Iguaçu, né, gente Compra e leva E vai nas cataratas Com ele, ó Que lindo Então é isso aí, pessoal Agora eu já dei uma sentadinha Aqui no Shopping Paris Pra dar uma descansadinha Porque eu andei E corri bastante Pra trazer tudo isso Aqui pra vocês Comenta aqui embaixo Se você gostou Desse vídeo E o que mais Você quer ver por aí Curte e se inscreve No nosso canal Pra ajudar a gente A trazer mais informação Então eu fico por aqui E te espero No próximo vídeo Até mais Agora vamos lá Gente Tô cansada, viu Porque Porque eu tô andando aqui Não é brincadeira, não Meu Deus, agora eu tenho que Correr, vamos correr Não é brincadeira, não E aí